Qual órfãos não nos deixou, Senhor, mas como nos prometeu? Mandou-nos o bom Consolador, que nos encheu do poder do céu, do seu divinal amor. Recebestes já a unção real do Espírito Consolador, Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador. Ó crentes, Deus os convida também a vir buscar seu poder. É para todo que humilde vem, o santo hóspede receber. Orando se obtém, recebestes já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador. Um Pentecoste Jesus prometeu a cada um coração. Prostrados, roguemos, pois, adeus, com fé e potente oração. Para vir o poder do céu, recebestes já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outro salvar, se recebes o Consolador. Amém. 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 Amém.